Oi, Gil. Oi, Ale. Mais um episódio. Vamos falar para o pessoal qual vai ser o tema de hoje, animadíssimos, porque é um tema já, vou avisando de antemão, é um tema bem polêmico que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Olha, por mais que seja um tema polêmico, eu queria pedir para as pessoas, antes da gente começar, abrir um pouquinho a cabeça, se desgarrar um pouquinho de ranço, um pouquinho desses sentimentos desse tipo. É um tema polêmico e difícil, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem dificuldade em aceitar, mas eu prometo, pelo menos na minha vida, depois que eu aceitei esse tipo de coisa, eu vejo as coisas com outro olhar e eu fico muito mais leve, principalmente pensando no meu passado. Então, hoje a gente vai falar sobre os perrengues, os problemas, as situações negativas, as situações tóxicas que a gente acontece, que acontecem na nossa vida e por que que elas vêm, né? Por que que a gente passa por tanto perrengue? Por que que todo ser humano, todo mundo que você conversa tem uma história, tem uma coisa difícil, tem um trauma, tem uma situação que foi complicada, às vezes uma, duas, três, quatro, cinco, mil, né? Tem muita gente com vida difícil e pelo entendimento, pelo que a gente estuda em espiritualidade, por que que esse tipo de coisa acontece na nossa vida, né, Ju? Sim, é uma das coisas mais difíceis de entender na espiritualidade, são as injustiças do mundo, maldade, crueldade, por que que coisas ruins acontecem para pessoas boas, né? Esse tipo de situação. E na espiritualidade, pelo menos nos materiais que eu estudei, que vai incluir aí, eu li muitos livros de hipnose de vidas passadas, para isso eu recomendo Brian Ways, a Dolores Cannon, como sempre, e o Michael Newton, você consegue ver nesses livros que existe um planejamento da alma, onde ela escolhe todas as situações. Eu acho que é uma das ideias, assim, que as pessoas têm a maior dificuldade do mundo de aceitar e de entender que existem escolhas feitas nesses outros níveis de consciência que servem para um bem maior. É isso que a gente quer trazer e filosofar no episódio de hoje. Por que que essas situações aparentemente negativas acontecem? Quais são os motivos por trás? E como que a gente pode lidar com elas melhor? Eu acho que esse foi um conceito que demorou um pouco para eu entender, Ju, isso que a gente está conversando aqui de esses contratos da alma. E a Dolores me ajudou muito, o livro dela fala bastante disso, mas do jeito que eu entendi, é como se você tivesse a sua turma, né? A turma, o seu ano da escola, né? A turma do quartão, o quarto ano, a turma do oitavo ano, é tipo isso, né? Você tem a sua turminha e são almas, são energias que estão no mesmo nível, no sentido de tudo que aprenderam, tudo que precisam aprender, todas as lições que já aprenderam, todas as lições que ainda eu quero aprender e o quão perto da fonte, né? Do criador de tudo que eles estão. E o objetivo de todo mundo é sempre chegar mais perto do criador possível. E para chegar lá não é fácil, né? A gente tem que ralar bastante, a gente tem que aprender, a gente tem que ter muita humildade para saber que a gente tem que passar por muita coisa para chegar naquele nível. Então, existe você, você não está sozinho nessa jornada para aprender tudo isso, para evoluir, para chegar lá, né? Você tem a sua turma. E a sua turma são diversos atores e vocês todos são colocados aqui em uma encarnação na Terra em algum período de tempo. Então, vamos supor que nessa encarnação agora a minha turma sou eu, meu marido, as minhas irmãs, a minha mãe, meu pai, minha melhor amiga, meu amigo. Tem uma turma, sei lá, umas oito, nove pessoas X. Nessa encarnação aqui, a gente veio dessa maneira. Antes de vir para cá, todo mundo sentou, conversou, a gente formou um plano, formou um esquema. Olha, a Lê precisa, a Lê é muito impaciente, a Lê precisa aprender paciência. Quem é que vai ajudar ela a aprender paciência, né? Quais vão ser os atores que vão estar ali na minha vida, que são da minha turma, que querem o meu melhor? Que às vezes vão ter que vir aqui para essa realidade, me fazer um mal, me fazer uma coisa ruim para que eu aprenda essa lição. E às vezes é da melhor maneira possível, é com o maior amor cósmico possível. Mas aqui nessa realidade parece duro, parece cruel, parece horroroso, mas existe um propósito, né? Existe uma lição que você está precisando aprender. E às vezes a gente leva muito tempo para aprender e vem outros atores na nossa vida tentar ensinar a mesma lição. Porque lá antes de você vir, você insistiu, eu quero muito aprender paciência. Eu acho que esse foi o meu, tá? Preciso aprender paciência. Ainda não cheguei lá, mas estou tentando. Sim, é difícil, gente. É difícil, inclusive, para as pessoas que machucam a gente, mas entenda que assim, as almas mais próximas são justamente aquelas que se voluntariam para participar desses aprendizados que são mais difíceis com a gente. Ou dessas experiências, porque tem dois pontos de vista que você pode olhar para a reencarnação. Tanto como aprendizado, ou quando você entende que todo mundo é centelha divina, seria como experiência. Querer experienciar, num dos livros que eu li, um exemplo seria a pessoa que iria experienciar a força física. E então foi oferecido para ele, dentro da experiência que ele queria ter, o corpo de um soldado romano ou um corpo de um viking. E ele falou assim, não, eu prefiro o corpo do viking, porque é mais livre, eu posso fazer o que eu quero, posso ser mais selvagem. Soldado romano tem muitas regras. Então, a reencarnação se pode olhar nessas duas perspectivas, seja como aprendizado ou só pela experiência em si, né, para quem consegue entender a questão dos fractais. Mas é difícil, esses acordos, assim, entenda que as perspectivas são diferentes. Quando você está lá fora, você está escolhendo o jogo que você quer jogar, o filme que você quer assistir, entende? E quando você vem aqui para a Terra, você está dentro, você esquece, sabe? A perspectiva muda. Você vira o personagem, o personagem é o ego. Então, você se identifica demais com as coisas. Você é ensinado também muito da mentalidade da Terra 3D, a mentalidade do vitimismo, né? Por que fizeram isso comigo? Por que sempre me machucam? Porque tem pessoas malvadas no mundo? Então, essa mentalidade não ajuda. Tem muitas pessoas que me pedem ajuda, falando, ah, acabaram com a minha vida. Eu falo assim, olha, o primeiro passo, eu sinto muito, eu sei que dói o que eu vou te dizer. Mas enquanto você não começar a assumir, responsabilidade na cocriação dessas situações, não sair da posição de vítima, mesmo que você seja uma vítima aqui na Terra, humano, espiritualmente não existem vítimas, mas aqui na Terra, no papel humano, existem vítimas de situações que acontecem, quando você se coloca nessa posição, você dá o seu poder embora, porque a responsabilidade é 100% da outra pessoa, então você fica literalmente, assim, de mãos atadas, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, eu só fui vítima, só sofrer isso, e você carrega aquela dor. Então, é sempre bom dar uma mudada nessa perspectiva, de pensar assim, ok, se isso me aconteceu, se a minha alma escolheu, deu o benefício da dúvida para ela, como que essa situação pode me servir? O que que eu preciso aprender com isso? Existe um aprendizado, ou é só a experiência em si? Como que essa situação colabora para a minha jornada? Porque ela pode colaborar de várias formas. Algumas pessoas não entendem, só citando por alto que a gente vai detalhar isso, às vezes até as dificuldades de uma pessoa fazem parte da missão de vida dela. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas olha quem levanta a bandeira, quem levanta a bandeira de defender o amor unificado, independente dos papéis de gênero, a galera do LGBTQ. Qual foi a dificuldade que eles tiveram? Não foi de estar num corpo físico que é diferente do que eles se sentem? Não foi essa a dificuldade? Não é isso que eles cresceram com um perrengue ali, com um desafio ali, para depois fazer parte da missão de vida deles, poder ensinar as outras pessoas. O amor não tem cara, ele não tem gênero, ele não tem forma, ele não tem... É amor, entende? Então, às vezes pode ser isso, pode ser uma missão, pode ser um número infinito de coisas, né, Ale? É complicado. Eu sei que é uma coisa difícil, porque eu imagino que muita gente aí está pensando assim, ah, mas comigo não, né? O que aconteceu comigo, não, eu não faço parte disso nunca. Então, não estou julgando ninguém, eu acho que cada um experiencia a sua experiência da maneira que quer, mas eu vou dizer para mim, do jeito que eu entendo as coisas, né? Foi o que a Ju falou, é um videogame, né? Existem diversas maneiras de jogar esse jogo. Eu posso escolher o papel da vítima, igual você falou, Ju, mas aí eu acho que além disso tudo, te deixa cada vez mais vulnerável para continuar vivendo aquilo, porque a gente já falou aqui várias vezes, né, que a realidade é uma expressão audiovisual da sua atenção. Então, às vezes também essa questão da vitimização, do papel de vítima, a gente foca tanto no negativo que você esquece de usar essa experiência para aprender alguma coisa, para crescer, para ser melhor. Às vezes a gente foca tanto na dor, no sofrimento, na parte negativa daquela experiência, que eu não estou tirando de ninguém, não. Tem muita coisa muito difícil de passar por aí. E em vez de, eu não sei, do jeito que eu enxergo agora, como entendendo as coisas que eu entendo, eu não estou feliz, eu não estou procurando perrengue, eu não estou procurando problema, mas quando acontece, eu do jeito que eu sou teimosa, porque eu sou teimosa, eu falo, vai ser a primeira e a última vez, então, que eu vou aprender essa lição, certo? Essa lição difícil, tá, é uma lição difícil. Estou sofrendo? Estou sofrendo. Mas eu vou esmagar todas as gotas de lição que eu possa esmagar dessa experiência, para que eu não tenha que passar por isso de novo. Eu acho que é um problema da vitimização, e a gente sempre se colocar nesse papel que você falou, né, distante da cocriação desse problema, você esquece de usar aquilo como uma oportunidade para aprender. É igual eu falo com pai e mãe, por exemplo, eu não sou mãe, tá? Então, eu estou aqui falando do mundo das ideias de uma pediatra que acha que sabe das coisas, tá? Eu sei que na hora do vamos ver as coisas são diferentes. Mas eu falo muito para o pai e para a mãe, que todo momento difícil, toda malcriação, toda birra, é uma oportunidade para você ensinar uma lição para aquela criança, né? E se a gente simplesmente muda a perspectiva, em vez de ficar puto da vida, em vez de ficar naquele sentimento ruim, né, que é, pô, você não acredita, estou cansado, tenho que ligar com isso, olha lá, é uma oportunidade para você ensinar e fazer essa criança uma pessoa melhor, um ser humano melhor amanhã. Então, eu acho que é a mesma coisa com a gente. Esses perrengues, esses problemas, esses sofrimentos, se a gente entra nessa vibe aí da vitimização, se a gente não entende que, do mesmo jeito que você falou aí, Ju, ou é alguma coisa que aquela pessoa está precisando aprender, ou é alguma coisa que eu estou precisando aprender, ou ambos, ou é um sinergismo de um monte de coisa que precisa ser passado ali, que está passando aquela situação, vamos aprender com aquilo para não acontecer de novo. Porque uma coisa que eu aprendi com a minha vida é que se você vem para essa realidade, encasquetado que tem uma lição X, Y, Z que você tem que aprender, vai por mim. Eles vão te dar a oportunidade de novo, de novo, de novo. E aí entra naquele povo que fala assim, ah, isso sempre acontece comigo. Ah, tudo acontece comigo. E aí tudo acontece com você. É igual o Nemo, a Dori e o pai do Nemo, né? Ele fala, ah, eu não quero nada que aconteça com ele. E ela fala, ué, se você falar que nada vai acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele. Eu acho que é a mesma coisa para esse lado. Se você fala que tudo acontece com você, então tudo vai acontecer com você. Não tem dois mais dois é oito, né? Infelizmente, as nossas palavras têm poder, né, Ju? Sim, as nossas crenças, os nossos sentimentos e emoções e onde a gente coloca o nosso foco tem tudo a ver com o tipo de realidade que a gente experiencia. E isso eu vejo tanto no mundo dos vivos quanto das pessoas que estudam a espiritualidade, porque muitas ficam falando de obsessor, de interação com o obsessor, assim como muitos seres vivos ficam falando dos narcisistas, dos bipolares, sei lá, sabe? Tipo, tem um relacionamento com essas pessoas que tem uma personalidade que judia de mim e tal. Entendo que todo qualquer relacionamento que você tenha, seja ele com seres vivos ou não vivos, vai depender de onde está o seu foco. Se você vive nessa, no temor, no medo, que é uma vibração que é ótima para sintonizar em realidades indesejáveis. Se você vive no medo, não quer interagir com pessoas narcisistas, eu só encontro pessoas narcisistas. Onde está o teu foco? Nas pessoas narcisistas. Mesma coisa com os obsessores. Então, tem que mudar um pouco o foco para você encontrar pessoas boas ou tente aprender com aquilo, ok? Por que você está só encontrando pessoas narcisistas na sua vida ou obsessores? Tem alguma coisa que você pode mudar em você para evitar que isso aconteça? Por exemplo, pessoa narcisista. Geralmente, a vítima do narcisista é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que não é confiante nela mesma. Ela precisa trabalhar muito o amor próprio dela. Então, busca aprender. Se você está encontrando sempre uma pessoa narcisista na sua vida, é porque está dando encaixe de alguma forma. Teu foco está nessas pessoas e elas estão interagindo e existindo na tua realidade por uma questão de compatibilidade, de encaixe. A presa é o predador. Entende? Então, faz uma análise. O que você pode melhorar com você mesmo nesse sentido para evitar ter esse tipo de relacionamento no seu futuro? É a mesma coisa com o obsessor. O que é o obsessor dentro da espiritualidade que eu estudo? É uma extensão da gente, da mesma maneira que o mentor é. O obsessor, ele só se conecta com você porque ele se alimenta nos pensamentos, nos padrões baixos e vibratórios que você tem. Então, se você tem medo de fantasma, ele vai adorar. Para ele é diversão. Ótimo. Vou assustar essa pessoa. Quanto mais medo, melhor. Entende? Essa é a primeira coisa. A outra. Se a pessoa tem pensamentos negativos, do tipo querer se vingar do outro, de querer achar os outros ruins, fofoca, esse tipo de comportamento. O obsessor adora. Ele vai colocar mais lenha na fogueira. Ele vai pegar uma brecha de pensamento teu para acatar e alimentar aquilo e crescer. Mas o que eu quero dizer com isso é que é realmente necessário entender que a gente co-cria essas situações. A gente tem responsabilidade nessas situações. E é por isso que a posição de vítima não ajuda, porque a posição de vítima não vai te ajudar a entender qual é a sua responsabilidade para poder romper esse ciclo. Enquanto você não sai da posição de vítima, você não vai conseguir fazer nada para mudar. Você precisa entender como que você está se encaixando nesse tipo de cenário e refletir com você mesmo e trabalhar nos seus pontos fracos para fortificar os seus elos e melhorar os seus relacionamentos. Isso mesmo, Ju. Essa questão do encaixe, da chave fechadura, é uma coisa, eu acho que é tão importante, porque isso é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Tem certas coisas, certas experiências, certas pessoas, certos problemas, certas brigas, certos abusos, certas situações ruins, que às vezes, querendo ou não, é isso que você falou, é um espelho do que está acontecendo com você. Será que eu só atraio narcisista porque a minha autoestima é baixa? O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o abusador que está me tornando a vítima ou sou eu que já tenho uma predisposição ao vitimismo que estou atraindo o abusador? Como dois polos de um imã que se atraem. Mas aí a gente também tem que lembrar, Ju, e uma coisa que eu e a Ju, a gente conversou um pouquinho antes de entrar hoje, que tem um podcast que a Juliana me viciou, que se chama Next Level Soul, e o Alex Ferrari, que é o host do podcast, ele sempre fala uma coisa que eu acho interessantíssima, que todos nós estamos aqui sem telhas divinas, vivendo a nossa experiência aqui 3D, a nossa experiência física, onde a gente consegue sentir todas as emoções, e todos nós somos os heróis da nossa própria história. E toda história de herói tem algumas coisas que acontecem, toda história de herói tem os seus marcos, então tem um background, tem um pré, aquele momento do herói, o que aconteceu na infância, pode ver que sempre tem algum desastre, uma calamidade, uma coisa triste, porque a gente tem que ter aquele momento de empatia com o herói, você tem que conectar com o herói emocionalmente para aquele filme, para aquele seriado e ir para frente, tem que ter um momento de conexão. E eu acho que muitos dos problemas que a gente tem aqui na Terra vem um pouco dessa questão, dessa necessidade dessa conexão com os outros seres que vêm para cá também. Como é que eu vou ser capaz de ajudar alguém ou de fazer a minha missão, eu como centelha divina, que vim aqui para ajudar na transição planetária, como é que eu vou fazer a minha missão, como é que eu vou fazer o meu papel se me falta compaixão, se eu não consigo me conectar com certos sentimentos, como dor, como sofrimento, como luto, como mágoa, como ódio, como rancor, como todos esses sentimentos ruins. É o exemplo que eu dou quando você perde alguém querido, você está naquele momento do funeral, que eu tenho certeza que todo mundo já passou por alguma coisa semelhante, tem dois tipos de pessoa que vem te consolar, aquela pessoa que nunca passou por isso ou que não passou na mesma intensidade que você e você fala, poxa, eu agradeço o seu sentimento, mas daí de repente vem aquela pessoa que, sei lá, você perdeu a sua avó, e aquela pessoa perdeu a sua avó faz pouquíssimo tempo e aquela conexão, aquele momento de validação do seu sentimento com a pessoa, com a outra pessoa, ela acabou de passar pelo que você passou, aquilo, não sei vocês, mas me faz um bem esse momento de validação, de eu ter esse momento de compaixão em outra pessoa, de eu enxergar em outra pessoa, que ela entende a dor que eu estou sentindo, que ela consegue sentir a dor que eu estou sentindo e que ela compadece, que daí eu sinto aquele momento de conforto, eu acho que muito vem dessa conexão quando a gente já sentiu essa mesma emoção com outra pessoa, então tem certas coisas que a gente passa quando a gente vem aqui para essa realidade que a gente passa que eu acho que vem muito do nosso treinamento como um ser humano, para a gente poder ter compaixão, para a gente poder ter amor, né, a vida até dos grandes mestres, dos grandes profetas também foram cheias de dor, cheias de momentos difíceis, cheias de momentos negros, cheias de momentos pesados, cheias de momentos de dúvida, e que eles, né, passaram, e por passar por isso eles conseguiram se conectar com seus alunos, com seus discípulos, seja quem for, de uma maneira muito mais produtiva, então eu acho que vem muito dessa questão, dessa jornada do herói também, a gente parar para pensar nisso, que certas pessoas, certos atores, vêm nessa situação para ajudar a gente a passar por esses momentos, para ensinar uma lição, né, eu penso que é como se você estivesse assistindo, sei lá, um filme do Aladim, né, e o objetivo do Aladim, quando ele entrou naquele momento, naquela encarnação lá, ele tinha que ser o rei, ele tinha que ser o, né, o, o, o mandante de tudo, esqueci o nome, esqueci, mas ele tinha que ser esse, mas como ele era um homem humilde, a jornada de herói dele, era, tinha muitas coisas, e se não fosse o Jafar, se não fosse o vilão, e se não fosse ele tendo aquela situação do vilão para ele mostrar o seu valor, ele nunca teria chegado lá, como um plebeu, como uma pessoa pobre, então, o Jafar naquela situação, foi quem lhe deu a oportunidade de alcançar o máximo dele ali, isso significa que o Jafar está isento de todas as responsabilidades, ele está tudo certo o que aconteceu, ele fez, porque fazia parte do plano, e a gente vai perdoar, vai passar a mão na cabecinha dele, vai dar um beijinho, vai falar muito obrigada, não necessariamente, mas, a gente tem que entender que como todos, igual o Detona Ralph, né, como todos, ele teve o seu papel, e nesse momento, esse papel foi importante, e precisou deste papel, nessa história desse herói, para que o Aladdin conseguisse chegar lá. Não, mas faz super sentido isso, Ale, eu super concordo com você, e muito do que o Alex Ferrari, desse Next Level Soul Podcast, eu vou deixar tudo escrito abaixo na descrição para vocês, muito do que ele fala, é isso da jornada do herói, é justamente o ferro ali, que queima a gente, na nossa jornada, é o que forja o ferro, para fazer o que a gente veio fazer aqui, e eu tenho certeza, que se vocês conseguirem olhar, na vida de vocês, e exemplos, até públicos, eu vou citar alguns, para vocês verem, como que isso, mais ou menos, funciona. Um dos exemplos, que eu admiro para caramba, eu não sei se vocês conhecem, a Louise Hay, a Louise Hay, ela é a fundadora, da Hay House, que é literalmente, a melhor editora, publicadora, de livros espirituais, que existe nos Estados Unidos, e ela, ela teve um abuso sexual, na infância, ou adolescência, olha a jornada dela, ela teve esse episódio, ela não superou muito bem, foi vítima, no cenário humano, né, e mais para frente, lá nos 50, por causa desse trauma, ela desenvolveu, é, câncer cervical, e ela conseguiu se curar, só que ela conseguiu se curar, holisticamente falando, e um dos livros, que ela escreveu, que trouxe ela ao sucesso, ou pelo menos, é um dos mais conhecidos, é, você pode curar a sua vida, e dali, ela cresceu horrores, dentro do meio holístico, então, entende como, muitas vezes, o que queima a gente, é justamente o que prepara, para a jornada, e tem vários outros exemplos, assim, que eu consigo pensar, a Janine Shepard, eu já mencionei aqui, ela era atleta, virou paraplégica, de paraplégica, ela virou piloto de avião, e hoje em dia, dá palestra motivacional, sobre a identidade, sobre as dificuldades, como que a gente tem que, entender, sair da vítima, para fazer proveito, das situações, e conseguir se transformar, né, então, o Joe Dispenza, também, que é super famoso, na verdade, ele começou, a jornada dele, porque ele teve uma fratura na coluna, que ele ia ficar paraplégico, e ele passou meses, ele optou, por não operar, operar, poderia resultar em cadeira de rodas, não operar, não operar, poderia resultar em cadeira de rodas, e ele escolheu não operar, ele ficou meses, deitado, com a cara para baixo, porque a coluna estava fraturada, e imaginando as células dele, se reconstruindo, perfeitamente, como elas foram feitas, por design, meses, hoje, ele dá palestras, motivacionais, justamente, porque você pode criar, o que você quer, a partir da sua mente, apenas por visualizar, e tal, super famoso, no mundo inteiro, tem dois livros dele, que foram até traduzidos, para o português, quebrando o hábito, de ser você mesmo, e se tornando sobrenatural, não que eu, pessoalmente, concorde com tudo, que o Joe Dispenza prega, mas eu acho um ótimo exemplo, de como alguém usou a mente, para curar, e conseguiu mudar perspectivas, então, eu acho que é muito sobre isso, sabe, muito do que acontece, para a gente na vida, das dificuldades, que a gente tem, elas acabam sendo, muitas vezes, parte da nossa missão, do que a gente veio fazer aqui, para para pensar, e esse lance que a Lê falou, da compaixão, como que você teria compaixão, pelas mães de filhos autistas, se você não tivesse filho autista, não que eu não tenha compaixão, gente, mas eu não tenho filho, então, não é amador, eu tenho compaixão, posso até estender minha mão, e tentar, mas eu não sei do que se trata, porque eu não passei pela situação, de criar um filho autista, eu sei que é difícil, eu tenho na minha família, crianças autistas, e eu sei que é muito difícil, para as mães, é um desafio, mas como que você vai se unir, num grupo, de pessoas, por causa de uma causa, ou por causa de um desafio social, como que a gente vai lidar, com essas crianças, inserir, qual que é a melhor maneira, de trazê-las nessa sociedade, como que você vai conseguir, fazer esse tipo de trabalho, se você não é mãe, de um autista, se conectar com esses grupos, falar a mesma língua, então, muitas vezes, as dificuldades, que a gente passa, vem por causa, disso, sabe, é uma preparação, é uma, faz parte da nossa missão, nos ajuda a entender, a ter compaixão, né, são escolhas feitas pela alma, eu sei que aqui no mundo humano, que nem o pessoal fala, ah, você está dizendo, que joga uma bomba no lugar, não tem vítima, humanamente falando, existe, e espiritualmente falando, não, não tem um único material espiritual, que você vai encontrar, na vida, que vai falar, que existe vitimismo, pelo contrário, todos eles são unânimes, as pessoas escolhem, não dá para julgar, porque a gente não sabe, com que bases aquela escolha, foi feita, antes dela vir para cá, não tem como saber, a história daquela pessoa, não tem como saber, qual é o objetivo dela, muitas vezes, as pessoas, tem até essa mania, de falar, ah, está pagando carma, nem sempre, gente, tem muita gente, que tem muita luz, que está nas regiões de guerra, que justamente, a função delas, é elevar energia, naquele lugar, não dá para saber, realmente, são milhares de possibilidades, porque que uma alma, faria uma escolha difícil, dentre tantas escolhas difíceis, de possibilidades, que existem aqui na terra, é muito difícil, isso daí, vai realmente, de cada um, que está encarando isso, buscar, entender, fazer uma meditação, fazer uma sessão, de vidas passadas, o que quer que seja, estudar, as questões espirituais, para entender a sua questão, em relação, a questão dos outros, não julgue, porque a gente nunca sabe, de onde eles estão vindo, a vida humana, em comparação, a eternidade da alma, é um piscar dos olhos, isso julgar a vida humana, olhando só o que está aqui, seria que nem julgar, um filme inteiro, assistindo só o trailer, é isso mesmo, de um razão, e uma coisa, que você falou, que lembrou, que me lembrou também, é, essa questão, do contexto, né, a gente não sabe, a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe, o contexto terrestre, daquela situação, vamos começar por aí, né, a gente fala muito aqui, de tentar não julgar, porque tudo tem um contexto, e a gente também não sabe o contexto, principalmente quando você está de fora da situação, né, e, mas também o contexto cósmico, kármico, né, aí, esse contexto de alma, porque uma das coisas que a Dolores fala, que, sinceramente, foi uma coisa que, não bateu comigo no começo, eu tive que levar um tempo para eu entender, esse conceito foi de que algumas almas, deliberadamente escolhem, encarnar aqui na terra, em corpo de pessoas com, portadores de alguma deficiência, deficiência física, deficiência cognitiva, né, ou uma deficiência, né, financeira, ou alguma, alguma desse tipo de coisa, mas principalmente as deficiências mais físicas, cognitivas, e tem algumas pessoas, pelo que ela fala no livro, ela até tem alguns livros que ela brinca, ela fala que tem fila, né, de espera, para encarnar nesse tipo de corpo, porque, as lições que você é capaz de aprender, quando você está vindo para essa, para essa densidade aqui, para esse momento 3D, que já é difícil, e você torna as coisas ainda mais difíceis, a diferença de você correr um 5K e um 42K, né, é aquela pessoa que quer, quer se esforçar ainda mais, para aprender o máximo possível, dentro de um ciclo encarnatório só, né, são aquelas pessoas que realmente, que tem uma coragem de alma muito grande, né, que algumas pessoas não são capazes, então, também tem essa questão, né, de que alma que a gente está falando, né, de que serzinho que está ali dentro, e como essa pessoa, como essa pessoa optou por vir dessa vez, nessa experiência, e tem certas coisas, às vezes, que a gente olha essa questão do julgamento também, né, você olha e fala, nossa, coitado, né, pera lá, coitado, coitado não, né, às vezes aquela pessoa que está numa situação que você julga muito ruim, que você julga como se fosse um calvário, um martírio, mas para ela, ela está ok, ela está bem, ela está feliz, né, ela está disposta, ela está alegre, ela está saudável, dentro do contexto dela, e, e já é uma coisa que ela já veio preparada para aquilo, e ela está ali ensinando mil lições, para todo mundo, ou aprendendo mil lições para ela mesma, porque ela veio com aquele contexto, né, então, eu acho que tem, a gente tem que lembrar um pouco dessa questão também, que tem certas questões que a gente fala, ela, poxa, nossa, nasceu com essa deformidade, ou nasceu com esse problema, ou, ou, por causa desse acidente, agora ela tem essa questão, ele tem esse problema, ele tem essa, essa, né, essa desvantagem, ou seja lá o nome que você quiser dar, mas às vezes isso já fazia parte do contrato dela, já fazia parte do contrato de alma dela, ela já veio preparada para aquela situação, porque aquela situação vai ajudá-la a chegar no ponto, isso significa que é uma vida fácil? Muito pelo contrário, é uma pessoa corajosa, muito corajosa, corajosíssima, né, é uma coragem de alma, é uma coisa que, eu não sei se eu teria essa coragem, vou ser bem sincera, é uma pessoa, né, com realmente, com muita garra, para vir aqui, para enfrentar essa densidade que já é difícil, com limitações em cima disso tudo, olha, essas pessoas realmente, a gente tem que tirar o chapéu e admirar, e realmente entender que ali tem uma alminha que realmente veio aqui, veio aqui para valer. É engraçado que você traz isso, Alê, porque aqui no Brasil, pelo menos, a cultura do karma é assim, ah, está deficiente, bem feito, deve ter feito coisa ruim, está pagando, né, eu não sei quantas vezes vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muitas vezes esse tipo de julgamento, e, gente, de todos os livros de reencarnação de vidas passadas que eu li, olha que eu li, porque eu trabalho com isso, não é assim, geralmente a pessoa vem justamente por um aprendizado, sabe, tipo, por exemplo, uma pessoa que é muito intelectual, passou várias vidas tendo uma, sabe, sendo cientista, matemático, intelectualizando, fala assim, não, cansei, eu quero experienciar a emoção, e ele escolhe um corpo intelectualmente deficiente, para que ele possa desenvolver esse outro lado que está faltando, e, e realmente, que nem a Alê disse, eu olho para essas pessoas, assim, muita coragem, você tem que ser uma alma muito corajosa, para escolher vir aqui da Terra, porque, vamos falar sério, com o corpo físico saudável, já é difícil, imagina com o corpo físico limitado, então, eu olho para essas pessoas, assim, tipo, uau, sabe, parabéns, você tem que ter muito, muita fé no teu taco, e, e tem muitas citações, nesses livros, vocês vão encontrar, se vocês lerem, que, ó, um dos exemplos que me vem na cabeça, que é uma história linda, que, assim, me tocou a alma, foi um menininho que voluntariou, voluntariou para vir durante o Holocausto, e ele morreu numa das câmeras, com cinco anos de idade, olha qual foi o papel dele, ele segurava a mão do irmão mais velho, ou irmã mais velha, se eu não me engano, isso está no livro do Michael Newton, num dos dois, Destino das Almas, ou Jornada das Almas, e ele segurou na mão do irmão, ele voluntariou para duas pessoas, uma para o irmão, para dar coragem para o irmão, para o que ia acontecer, e outra para o soldado, que estava olhando aquele menininho, de cinco anos, e ir para a câmera de gás, e o olhar que o menininho, deu para o soldado, de paz e tranquilidade, caminhando para aquele destino, causou compaixão, e reverberou, na vida daquela alma, que estava sendo aquele soldado, então, quando você lê esses livros, você consegue entender, que a lógica é outra, quando a pessoa estrutura a vida dela, para vir aqui, a maneira que ela amarra, os fatos, os acontecimentos, os motivos pelo qual, elas escolhem vir aqui, passar por dificuldades, algumas são voluntariados, outras realmente por crescimento, é impressionante, assim, como foge da nossa lógica humana, mas tudo, tudo de acordo com a espiritualidade, todo o planejamento, os temas principais, são escolhidos, e muitas vezes, são feitos esses acordos, tanto para situações difíceis, quanto para relacionamentos difíceis, para que a gente possa caminhar, na medida certa, teve uma experiência de quase morte, que eu assisti, que é um outro material, que eu recomendo, tem os canais, o Next Level Soul, Shaman Oaks, e Coming Home, no YouTube, são os melhores, para EQMs, essa pessoa, ela era muito científica, e ela marcou, três marcos, na vida dela, para ter um despertar espiritual, e, não lembro quais eram, os primeiros dois marcos, mas passou batido, ela continuou, com a cabeça na ciência, e o terceiro marco, que era assim, a chamada de emergência, era uma EQM, e ela teve essa EQM, ela conseguiu ir para o lado espiritual, lembrar de, tudo que ela precisava lembrar, no sentido do quanto, a gente afeta as outras pessoas, no sentido do quanto, os nossos pensamentos, formam a realidade, tal e tal, e, e, lá ela ficou sabendo, que aquela EQM, era a última chamada, entendeu, tipo, você já tinha colocado duas, ali no teu caminho, para você despertar ali, de emergência, já que você não despertou, essa daqui foi a terceira, porque essa ia ter que funcionar, então, muitas vezes, a gente planta essas coisas, sabe, acidentes, para não permitir, que você continue no caminho, e te coloque em outro caminho, o que aparentemente, é negativo, é caótico, é desastroso, mas depois, com o tempo, que a gente consegue tirar daquilo, acaba acrescentando muito, na nossa jornada aqui. Gil, você sabe que eu ia falar disso, você falou, esse eu acho que é um outro ponto, para a gente entender, as coisas ruins, que acontecem na nossa vida, que às vezes, a gente está distraído, né, então, a gente vem aqui, para esse planeta Terra, completamente distraído, obnubilado aqui, né, sei lá, eu em coma, né, um morto muito louco aqui, andando por essa vida, passando, parando para pensar, só no que você tem para fazer, na reunião, e no celular, e no trabalho, e a gente está aqui, igual um zumbi, a gente não está prestando atenção nas coisas, e querendo ou não, você tem o contrato de alma lá, que vai ser cumprido, quer você queira ou não, se você está prestando atenção ou não, ele vai acontecer, e aí você, quando você vem com o seu contrato de alma, você conhecendo você mesmo do jeito que você conhece, foi isso que eu já falo, você dá, te dá algumas alternativas, ó, tem um checkpoint, tem um momento, tem uma coisa que você precisa fazer, não interessa o que está acontecendo, você tem que fazer isso, você pode fazer do plano A, que é muito simples, mas é bem sutil, pode ser que você não perceba, o plano B é um pouquinho menos sutil, eu vou estar gritando um pouquinho mais, mas a gente ainda tem o livre e a abrir, o plano C, meu bem, é ou você escuta, ou você escuta, não tem outra conversa, né, e eu acho que a gente faz muito disso na nossa vida, e às vezes as coisas ruins acontecem para a gente, porque a gente não prestou atenção no sinal, no plano A, no plano B, a gente estava muito distraído, vivendo esse momento de zumbi, né, não está prestando atenção nas coisas, não está parando para pensar, não está conectando com o seu eu superior, não está conectando com você mesmo, não sabe o que você está fazendo, fazendo as coisas tudo no piloto automático, sem parar para pensar, sem estar aqui presente no momento presente, no agora, que é o que importa, e aí você abriu uma janela, que era um mundo maravilhoso na sua vida, mas era só uma janelinha, você falou assim, ah, não, hoje não dá, não tem tempo, não dá para eu ir nesse lugar, não estou com tempo, estou com preguiça, né, você deixou passar, e aí a vida te dá uma outra oportunidade, uma porta ali na frente para a direita, e nesse dia você decidiu não ir, ou nesse dia você foi, voltou, parou para pensar, mas por algumas coisas do tipo, medo, apego, todas as coisas que eu acho que eu acho que a gente conversa bastante, por alguma razão você decidiu não entrar naquela porta, o teu eu superior falou, beleza, quero ver você ignorar a próxima, porque daí o eu superior entra naquela assim, você está para me desafiar, nós vamos brincar agora, nós vamos brincar sério, e aí vem coisas desse tipo, uma EQM, uma experiência de quase morte, uma situação drástica, uma coisa horrorosa, que às vezes é um empurrão com violência da vida, te colocando no lugar que você tinha que ir, que você perdeu as outras saídas ali, você estava dirigindo, cantando, feliz na vida, você perdeu as outras saídas, essa é a última saída, ou você vai, ou você vai, e às vezes tem esses momentos também, então não necessariamente as coisas ruins acontecem, por uma questão realmente de ruim, de maldade, de violência, às vezes realmente você precisa do empurrão para sair de uma situação, e esse empurrão sinceramente às vezes tem que ser na base da violência, do chute, do tiro, porrada e bomba, porque às vezes a gente fica muito cômodo naquela mesmice, no medo de mudar, no medo de ir para frente, no medo de sair de algumas situações, e às vezes você precisa que a situação chegue em uma situação caótica, porque você perdeu todos os outros sinais do universo, eu sou rainha de fazer isso, eu era, tá gente, agora estou aprendendo, estou aprendendo, mas eu era rainha de ignorar os sinais, e como, meu Deus, hoje em dia quando eu olho para trás, eu enxergo os sinais, eu tenho até um amigo que falava assim para mim, Lê, próximo namorado que você terminar, você vai virar presidente, porque, porque toda vez que eu tinha uma situação, que eu tinha um término de um relacionamento, a minha vida parece que dava um 180, era uma porta que fechava, e de repente eu descobria que aquele relacionamento, aquela situação, era a que estava me impedindo de ir para frente, numa outra situação muito melhor, então a vida vai evoluindo de uma maneira, e não necessariamente eu estou falando só de relacionamentos, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, uma casa, uma cidade, uma mudança, tantas coisas que às vezes você, ah não, não vou, porque isso e dá errado, porque isso e isso, isso e aquilo, e você está tendo mil sinais para ir, você está tendo mil oportunidades para ir, e a gente empaca e não vai, e você fica com medo, e aí chega uma hora que o universo vai com o pé nas costas, porque se você tem que ir, querida, o universo não vai te ajudar, vai chegar um momento que ele vai falar, não dá mais, você está no seu limite da sua timeline, se você não for agora, a gente vai ter problema, você precisa, e vai, vai querendo, gritando, mas vai. É, daí que acontece aquelas coisas, de perder o emprego, divórcio, entendeu, saúde, outra coisa que estoura muito, porque o que acontece, a pessoa acumula emoções uma vida inteira, carrega malas emocionais ali por 30, 40 anos, obviamente aquilo em algum momento estoura, se você não lida com as situações, se você ignora as situações, as vibrações, o que é alinhado, o que não é alinhado, que é o que a gente sempre está falando aqui, uma hora a coisa explode, né, então muitas dessas situações vêm para te colocar nos trilhos, um dos exemplos mais extremos que eu vi, ou foi no livro da Dolores, ou ela contou isso pessoalmente, quando eu fiz a aula, eu não vou saber agora localizar, porque ela tem 20 livros, para quem não sabe, eu não vou saber a fonte correta, mas é um exemplo dela, eu tenho certeza, porque eu lembro até da voz dela contando, talvez até foi pessoalmente, ou numa entrevista, ela contou que esse cara veio para uma sessão, porque ele tinha sido esfaqueado por três homens, e largado no meio fio, no meio da rua, para morrer, e é uma coisa que foi muito traumática na vida dele, ele não tinha conseguido superar, e ele foi para uma sessão de quantum healing, de hipnose, para buscar entender, por que que isso aconteceu comigo, quando o eu superior veio, e gente, não sei se vocês conhecem essa sessão, mas geralmente é a pessoa que fala, não é o hipnoterapeuta, o hipnoterapeuta só faz pergunta, o conteúdo sai da boca da pessoa, o eu superior, através dessa pessoa, apareceu e virou e falou assim, quem? Aqueles três? Ah, eles são os melhores amigos dele, e a Dolores ainda reagiu, falou assim, como assim amigos? Com amigos assim, você não precisa de inimigos, aí o eu superior falou assim, não, eles se voluntariaram, e eles ensaiaram isso no mundo astral, enquanto ele dormia, por várias vezes, para que saísse correto na realidade física, eles se voluntariaram para ajudar, porque ele saiu muito dos trilhos, a vida dele estava indo em tal direção, não era tal direção, era para ser a outra direção, e com essa experiência, ele conseguiu entrar na rota certa, esse é um dos exemplos mais extremos, que eu vi nesses livros, ou ouvi, dentro da hipnose de regressão de vidas passadas, e é por aí, então assim, por isso que é muito importante prestar atenção nos alinhamentos, muito no que você sente, no que é importante de verdade, para você começar a identificar condicionamento social também, outra coisa que eu vejo acontecer com frequência, pessoas que se apegam demais no personagem, no ego, no avatar que a gente está sendo aqui agora, na pessoa, na identidade, se apega demais com a aparência física, com o que veste, com a casa que tem, não que tenha nada errado, gente, não estou julgando, porque a gente está aqui para ter uma experiência humana, e física, e está tudo certo, a materialidade faz parte dessa experiência humana, mas às vezes, a pessoa se identifica tanto, que ela se perde dela mesma, do que é importante para ela, e aquilo, ela está tão condicionada a colocar aquilo das aparências, que não está cobrindo o buraco interno, porque esse buraco interno só é coberto com conexão verdadeira com você mesmo, com a tua essência, então ela acaba se perdendo, e acontece alguma coisa, talvez um acidente, alguma coisa que agride essa questão da imagem, para a pessoa repensar, entende? Os valores dela, onde que está o importante, onde que não está o que importa, então, por isso é importante, assim, buscar mudar essas perspectivas, entender o que está por trás, se você foi vítima de algo ruim na sua vida, busque profundamente, entender qual foi o seu acordo, por que aquilo está na tua vida, é uma missão, é algo que você precisava experienciar, aprender, ou crescer com aquilo, o que que é? Ou, talvez, às vezes, cocriação também, isso é uma coisa que a maioria das pessoas que eu vejo reclamando de vitimismo, elas não entendem, boa parte dos problemas que a gente tem aqui é uma cocriação, uma pessoa que é enganada, muitas vezes ela é enganada, com uma coisa óbvia que dava para ver que é enganação, entendeu? Eu vou colocar um exemplo na minha área de trabalho, eu vejo pessoas pagando 3 mil reais num curso, vendendo a ideia de milagre, e milagre, gente, em autoconhecimento, jornada espiritual, me perdoe, milagres existem, acredito sim, nesse quesito da fé, mas em transformação, não existe milagre, não existe, se você tem problema com peso, eu vou dar um exemplo, se você tem um problema com peso corporal, você pode até apelar para o milagre da cirurgia plástica, que vai resolver aquilo temporariamente, mas se você não corrigir o seu relacionamento com a comida, e com seus hábitos, com exercício, vai voltar, então transformação, não existe milagre, é muito trabalho, muita ação, então muitos dos cenários que eu vejo da pessoa ser enganada, ela se deixou enganar, porque ela queria conseguir alguma coisa de forma fácil, relacionamentos também, quantas mulheres vocês não conhecem que falam, ai, perdi 10 anos da minha vida num relacionamento, mas peraí, você teve 10 anos para observar as bandeiras vermelhas, você não viu em 10 anos que essa pessoa não ia casar com você? Então você se deixou de enganar de alguma forma, talvez porque você ficou tão iludida com aquela ideia do casamento, do que é que eu quero, essa pessoa que tem que dar isso para mim, que você deixou de ver que aquela pessoa não tinha nada a ver com o sonho que você tem, você sonhou com a família e tal, e aquela pessoa de repente é um cara que nem gosta, ou uma mulher, não gosta de criança, não quer vida familiar, não quer nada, quer ser solteirão, está estampado na pessoa, e você ignorou de ver aquilo, porque fixou na ideia que é aquela pessoa que ia entregar aquela experiência para você, ao invés de dar um passo para trás, enxergar a coisa como ela realmente é, não, esse cara não cabe aqui no meu sonho, e tentar buscar uma outra pessoa que pode cocriar aquela experiência com você, que seja mais condizente, então tem isso também, a questão da cocriação, né, Ale? Oh, com certeza, escutar aquela vozinha que está dentro de você, que está falando isso, não está certo, e a gente começa a criar desculpa, né, a gente cria desculpa por algumas questões, primeiro que a nossa inércia é muito grande, né, a tendência de não mudar para o ser humano é muito grande, como a gente tem essa resistência para a mudança, né, qualquer tipo de mudança, a gente é muito resistente à mudança, e às vezes, a gente se, a gente mente para a gente mesmo que uma situação, que uma pessoa, é melhor na nossa cabeça do que é, porque a gente é resistente à mudança, porque o medo do desconhecido, e aí vem tudo aquelas coisas que a gente já falou nos outros episódios, né, o medo, o apego, o julgamento, como essas três coisas acabam deixando a gente nesse tipo de situação, desculpa, e dentro desse contexto, porque tudo tem um contexto, eu acho que é uma outra coisa que a gente tem para pensar quando as coisas, coisas negativas, tudo tem um contexto, até aquele vilão, até aquela pessoa que está fazendo aquela coisa negativa, também tem um contexto, né, dentro de todo esse contexto, isso que a Juliana falou, de você parar para pensar nesse binômio, vamos supor que é uma situação, por exemplo, um relacionamento abusivo, né, até onde é a culpa do abusador, até onde eu sou cúmplice nessa situação, no sentido de eu não me atentei a esses detalhes, eu não me expressei da maneira correta, eu não bati meu pé quando eu precisava bater, eu não pedi ajuda quando eu precisava ter pedido ajuda, por mil motivos, todos esses, existem mil motivos para a gente não fazer isso, né, medo, insegurança, né, essa questão da sobrevivência, que também, não estou dizendo que não existem motivos, mas eu estou dizendo que todos nós temos uma parcela de culpa, ninguém faz nada com a gente que a gente não deixou, a não ser que seja uma situação, né, de cativeiro, de arma, né, mas estou falando nesse sentido dos inter-relacionamentos comuns, né, um emprego abusivo, qualquer outra situação que você está numa situação ruim, às vezes a gente precisa parar para pensar até onde eu deixei, porque eu fiz isso muito na minha vida, né, eu tive as minhas situações, os meus relacionamentos ruins, as situações que aconteceram comigo, e em vez de me colocar no papel da vítima, me coloco no papel do cúmplice, pera lá, o que que é, quais foram as oportunidades que eu tive, de enxergar essa situação ruim que eu não enxerguei, de sair dessa situação ruim que eu não saí, e de lidar com essa situação de uma outra maneira que eu não lidei, porque o problema não é a gente ser, né, vítima de uma circunstância nessa, isso acontece com todo mundo, todo mundo tem seus motivos para não enxergar, o problema não é não enxergar, o problema é depois que passou, que você enxergou, que você está com aquele sentimento de raiva, de mágoa, de vitimismo, mudar a perspectiva para parar, opa, 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 isso nunca mais vai acontecer comigo, ponto final, o que que eu preciso fazer, quais são as lições que eu tenho que aprender, quais são as coisas que eu tenho que enxergar na próxima vez, para que isso não aconteça de novo, em vez de ficar só nesse papel do, tudo acontece comigo, isso foi muito difícil, isso foi muito ruim, eu estou sofrendo, tudo que está acontecendo na minha vida agora é por causa de, não, 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 a perspectiva tem que mudar, né, sofra tudo que você tem que sofrer, mas vai ter que chegar um momento, que você vai olhar para você mesmo, vai aí lavar o rosto, chacoalhar por ele, e falar, tá bom, aconteceu, mas não vai acontecer uma vez só, mas não vai acontecer de novo, porque eu sou turrona assim, comigo é uma vez, a segunda não vai acontecer, porque eu vou ficar mais atenta, porque eu vou ficar mais esperta, porque eu vou ficar mais alinhada, porque eu tenho o meu próprio valor, a minha autoestima, porque eu não vou deixar certas situações acontecerem de novo, porque isso aconteceu, porque eu precisava aprender essa lição, da autoestima, da segurança, de aprender a desistir de uma situação ruim, que às vezes é muito difícil também, às vezes você não está preso, às vezes você só não sabe desistir, às vezes só falta aquele momento de você bater o pé e falar, não, chega, que é muito difícil, para mim, essa foi a lição que eu só fui aprender agora, e olha lá, né, é muito difícil às vezes a gente sair dessas situações, então eu acho que, muito mais do que a gente, né, nadar, nesse papel da vítima, é a gente sofrer o que tem que sofrer, mas aprender com tudo, porque a gente tem que ser turrona, né, turrona e se turrona, se não deixar isso acontecer de novo, se a vida me colocou nessa situação para eu aprender uma lição, vamos lá, que lição que é, qual lição que é, como é que eu posso aprender, como é que eu posso extrair o máximo do sumo, de aprendizado dessa situação, para que isso não aconteça de novo comigo, e eu acho que é isso que eu tento fazer, em vez de ficar, é toda uma questão de perspectiva, em vez de ficar focada no negativo, a gente foca no positivo, que foi o que a gente falou um pouco da semana passada também, é focar no positivo das coisas, mesmo nas coisas ruins, tem o seu lado positivo, e eu acho que é isso que às vezes falta um pouco para a gente, né, Ju? Com certeza, e tem duas coisas que você pode fazer, se você quiser tirar um determinado padrão repetitivo da sua vida, tem duas coisas que você pode fazer, ou você aprende com ele, mas aprende para valer, para na próxima vez não repetir as suas reações, não adianta nada virar e falar assim, ai, não, eu não quero mais relacionamento tóxico, pode mandar o universo, manda um homem super legal para a minha vida, saudável, não, acredite, o universo vai te testar e vai te mandar uma pessoa tóxica, e, na esperança, vamos colocar assim, que você caia fora muito rápido, entendeu? que você consiga, de fato, perceber que aquela pessoa é tóxica, no menor prazo possível, e bola para frente, e só depois que você entende essa jogada, que daí sim começa a entrar outros tipos de relacionamento na sua vida, porque você consegue entender a dinâmica, e você conseguiu trabalhar em você mesmo, ver as coisas como elas são, para que você evite repetir padrões, afinal de contas, eu não sei, mas eu conheci várias pessoas na minha vida, que mudaram de namorado ou namorada, mas não mudaram de relacionamento, eu espero que você não seja uma dessas pessoas, mas o que eu mais conheci foi isso, pessoas que tiveram cinco namorados ou namoradas, e o relacionamento era igual, trocava a cara da pessoa, mas o relacionamento era igual, então, você tem que entender a sua colaboração ali com a programação, a partir do momento que você começa a reagir diferente, e saca rápido, não, não é esse o perfil que eu quero, formar uma ideia melhor também, o que que é que você quer, o que que você espera, o que que é um, gente, é incrível, mas essa pergunta eu fiz para várias pessoas, o que que é um relacionamento saudável para você, e por incrível que pareça, até hoje não teve uma única pessoa, que me respondeu de cara, exatamente o que que era um relacionamento saudável para ela, ah, não sei, um homem bonito, um homem que é estável, gente, isso não compõe relacionamento, vocês tem que ter uma ideia clara, o que que é, para mim, eu vou compartilhar a minha definição, é uma troca positiva, é alguém que acrescenta, é alguém que desafia você a crescer, e você desafia ela a crescer, então tem aquela dinâmica saudável, de trazer coisas boas uma na vida do outro, para conviver a longo prazo, é alguém que olha na mesma direção, se é alguém que está muito preocupado com bens materiais, enquanto eu estou preocupada com bens materiais, como que a gente vai estar daqui 10 anos? Talvez em caminhos diferentes, não é? Outra, convívio, é alguém que você se sente à vontade, então para mim são pontos que eu colocaria, eu tenho que me sentir à vontade, conviver 24 horas, você não tem como esconder muitas coisas, entende? Você vai ver as imperfeições da pessoa, vai se irritar com algumas coisas daquela pessoa, mas o que te irrita nela, compensa as coisas que você gosta nela? Dá para seguir em frente? Então são perguntas assim, isso daí tem que estar muito claro, para que você consiga sair dos padrões abusivos da sua vida, então ter claramente o que você quer, sacar rápido o que você não quer, para você cair fora rapidinho, e mudar o seu foco, mudar o seu foco, por isso que eu falo, às vezes a pessoa fica muito no narcisista ali, só atrai narcisista, começa a definir o que é um relacionamento saudável, para você começar a mudar a sua perspectiva, para encontrar essas pessoas que podem cocriar isso com você, e até mesmo em situações na vida, isso não é só relacionamento, eu estou falando de relacionamento, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na prática, para vocês entenderem como que tira com a mão o negócio, eu tive uma época que eu fazia uns voos, um padrão de voo que eu não gostava, porque eu era tripulante da executiva, só que em aviões duas classes, que só tinha a executiva econômica, um dos tripulantes da executiva tinha que trabalhar na econômica, e fazer vendas a bordo, e operar a cozinha, e era uma posição assim que eu detestava, eu detestava porque aquela posição literalmente era acúmulo de cargo, entendeu? Enquanto as outras pessoas tinha só o trabalho de servir, aquela posição, tinha o trabalho de vender, de preparar e tal. Enfim, quanto mais eu passava a raiva operando aqueles voos, todo mês saía a minha escala, adivinha? Cinco voos daquele. Todos os voos que eu tinha, sabe, de duas classes, eu estava naquela posição. Em algum momento, eu conheci alguém por quem eu me apaixonei, eu fui lá por volta de 2009. Assim que a minha atenção saiu da minha escala e do meu voo, e voo virou para aquela pessoa, tipo, aqui, ah, já não me importa, mas aqui está mais interessante, acredite, nunca mais, eu trabalhei três anos na executiva, eu nunca mais operei naquela posição. Então, é assim que acontece. Entende? O foco, como que está? Se você está focando demais em uma coisa que te incomoda, ache um jeito de tirar o seu foco daquilo, ou foca no que você quer, no que te faz bem, no que é positivo para você, comece a virar a sua perspectiva. Porque quando você foca no que você não quer, na maldade do mundo, nas coisas ruins que acontecem no mundo, tudo que você vai experienciar vai ser mais do mesmo. Não é, Alê? Que é difícil para mim, porque, por exemplo, nesse momento, tudo que eu penso é chocolate, porque eu não posso comer açúcar. Então, tudo que eu penso é no açúcar. É difícil, tá, gente? Então, o que a Ju está falando, ela tem toda razão. E antes da gente desligar, a gente já está acabando aqui a nossa hora, mas eu queria dar a minha definição do relacionamento saudável. Posso, Ju? Para mim, o relacionamento saudável é um relacionamento simbiótico, né? Para quem não sabe o que é essa palavra, é quando você tem um relacionamento entre dois seres vivos, que é mutualmente beneficiário para os dois. Por exemplo, a zebra e aquele passarinho que fica em cima da zebra, né? Então, a zebra tem todos os carrapatos, são coisas ruins, se ela não gosta, coça, machuca. E aí, o passarinho que vai em cima da zebra começa a bicar, porque para ela, aquilo ali é um alimento, é um banquete que está ali na zebra, cheio dos bichinhos. Para ela, é um banquete. Então, tanto isso é beneficiário para o passarinho, quanto para a zebra. Isso significa que não tem o seu lado negativo? Eu imagino que tanto a zebra quanto o passarinho, de vez em quando, é enxuxaco, né? A zebra que não quer o passarinho ali, dá um tempo, né? E o passarinho que fala eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá, ou essa zebra está muito fedida. Isso não significa que a gente não tenha esses momentos, mas enquanto estão as duas pessoas desse relacionamento, seja qual for o tipo de relacionamento, pai, mãe, filho, irmão, né? Esposo, tudo. Se essas duas pessoas estão constantemente trabalhando para o bem do próximo, né? A minha preocupação é sempre com o teu bem. Se eu estou sempre fazendo alguma coisa que eu sei que vai ser beneficiário para você e você está fazendo sempre uma coisa que é beneficiária para mim, ninguém precisa se preocupar com nada, né? Se eu só preciso me preocupar com o próximo e o próximo se preocupa comigo, a gente está nesse momento de auto-beneficiamento e um se alimenta da energia positiva do outro e todo mundo vai crescendo junto e trabalhando junto para a gente crescer todo mundo junto. Então, acho que enquanto está... é uma operação sem muito egoísmo, né? No momento que a gente entra muito nessa vibe do egoísmo, do narcisismo, do eu, 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 é tudo para mim, por que você não está fazendo... Por que isso? Por que para mim, para mim, para mim? Entendeu? É assim que eu enxergo. Eu enxergo quando a gente está pensando mais no próximo e a gente acaba se beneficiando disso também. É assim que eu acho que é um relacionamento saudável. Ah, super concordo. É o tal do crescer junto, né? É o tal da troca positiva. E isso é para todos os tipos de relacionamento, gente, que nem a Alê falou. É a amizade. É tudo. Aquilo tem que dar algo bom. Não é você tirar vantagem da pessoa. Não é isso. Seja você encontrar a pessoa... Olha, eu e a Alê aqui fazendo Cosmic Coffee. A gente se encontra toda semana para gravar. E é gostoso. Não só a gente está produzindo conteúdo para vocês, mas bater papo com a Alê é uma delícia. É produtivo. Está sendo gostoso para nós duas fazer isso. Não é que a gente está tentando tirar vantagem. Entende a diferença disso? E muitas amizades na Terra, infelizmente, é nessa base. Eu tenho aquele amigo porque se eu precisar disso, é nele que eu vou. Eu tenho aquele outro amigo que se eu precisar contar com outra coisa, é nele que eu vou. E elas não são muito de... As pessoas não estão acostumadas a sintonizar nas pessoas que são compatíveis com elas, que realmente tem uma troca positiva, tem uma troca favorável, um papo favorável. Porque daí, sim, essas pessoas você consegue entrosar de verdade e crescer junto. Às vezes, só pela troca de informação. Às vezes, só pela pessoa te dar o ombro. Ela saber escutar você não importa. Mas isso, sim, seriam trocas simbióticas, que nem a Alê falou, saudáveis, né? E elas deveriam estar e espero que logo a gente está caminhando nessa direção da quinta dimensão. Espero que conforme cada um de nós se alinhe mais com quem a gente é na essência, os nossos relacionamentos vão mudando também na nossa realidade. Isso daí é outra coisa normal, gente, para quem está no caminho espiritual. Porque daí, certas amizades ficam incompatíveis, você começa também a ver longe. Então é uma coisa que quanto mais você se conhece, por isso que é importante sempre se questionar e voltar para si, quanto mais você se conhece, mais você conhece o próximo. Na mesma profundidade que você se entende como ser humano, seja as suas dores, os seus prazeres, as suas virtudes, os seus lados sombras, não importa, na mesma profundidade que você se conhece, você consegue também olhar para outra pessoa igualmente, de forma profunda, entender as dores, os sofrimentos, os conflitos que acontecem em tudo. literalmente, é um espelho que está dentro e está fora, né? Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante e nessa jornada também se acostume a trocar de amizades. Muitas pessoas reclamam da solidão no despertar, mas é normal, gente, porque conforme vocês vão vendo as coisas com mais clareza através desses questionamentos e de se entender melhor, tem coisas que começam a ficar meio que, não, difícil, sabe? Tipo, por exemplo, o pessoal que, sei lá, de repente você está numa vibe mais calma de assistir podcast e tal, e está deixando aquela vida da balada, aquilo lá não está mais a tua vibe. Então, obviamente, você vai deixar de sair, se aproximar de pessoas que vão para a balada, porque você está mais na vibe de podcast. Então, as amizades mudam, tudo vai mudando, mas o mais importante é se alinhar, porque daí vai ficando mais genuíno, mais verdadeiro, na mesma frequência, máscaras vão deixando, você vai sendo mais você mesmo e convivendo, apreciando as pessoas que são elas mesmas, começa a ficar visível quem usa máscara, né? Então, é importante, por isso que, independente do que seja ruim que aconteça, use aquilo como oportunidade para se conhecer melhor e busque a fundo espiritualmente entender por que aquilo está na tua vida, o papel que aquilo pode cumprir. Às vezes, pode levar alguns anos, afinal de contas, eu tenho certeza que se você tem mais de 30 anos, tem situações ruins que aconteceram ali 20 anos atrás que hoje você entende aquilo foi necessário acontecer, né? Para eu ser quem eu sou hoje. Então, é muito importante fazer essa ressignificação também. A professora Lúcia Helena Galvão falou uma coisa que mexeu muito comigo, isso é fechar conta com a vida. Algo muito ruim que aconteceu tem que ter um significado muito bom e ter te trazido uma vantagem, um aprendizado muito bom para você conseguir fechar conta com a vida. se você não consegue encontrar esse positivo atrás desse negativo do que quer que seja, por mais difícil que tenha sido, você vai ficar no negativo, o seu saldo vai ficar devendo. Então, você vai caminhar de forma pesada. Por isso que é muito importante fazer essas análises para conseguir fechar essas contas aí e conseguir ter mais paz dentro de você mesmo para conseguir caminhar com mais tranquilidade. resumindo, gente, passa a régua, vê o que é positivo e o que é negativo, aprende com o negativo, agradece pelo positivo e bola para frente que a gente só tem o agora. Resumindo, é isso, né, Ju? Né, Ju? E a gente vai ficar por aqui hoje, semana que vem tem mais. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui, que está acompanhando a gente, que manda mensagem, que manda energia de luz divina. Muito obrigada a todo mundo e muito obrigada, Ju. Eu que agradeço, eu estou sempre agradecendo a minha audiência, quem interage comigo sabe que eu sou muito grata à presença de vocês, mas hoje eu quero agradecer a Le, que é o último episódio, eu fiquei até com perdi consciência quando eu editei, eu falei assim, poxa, estou agradecendo todo mundo, menos a pessoa que está na minha frente aqui na câmera e está cocriando tudo isso aqui comigo. Então, super grata, Le, obrigado por aparecer na minha vida, por cocriar esses episódios e, é claro, a gratidão a todos vocês que assistem e acompanham também. beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem.